Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo e em todos os jogos a gente enfrenta algum tipo de chefe. A maioria dos chefes estão ali para ou dar fim a um level ou simplesmente iniciar ali para você o jogo mostrando uma espécie de tutorial ou algo do tipo. Entretanto, muitos jogos aí apresentam chefes que são opcionais, dando assim maior tamanho ao jogo, maior coisas para você fazer e explorar e afim, às vezes, até achar um chefe opcional. Então, neste vídeo aqui, eu selecionei para vocês os melhores chefes opcionais que eu vi nos jogos que eu joguei e que você talvez possa até nem conhecer esses chefes, nem saber que dava para enfrentá-los. Outros chefes são até um pouco mais óbvios, mas, mesmo assim, eles são chefes que são, no mínimo, bem interessantes de serem enfrentados e merecem uma certa atenção, tanto quanto ou, às vezes, até superior a um chefe principal de uma franquia ou de um game. Então, eu vou falar dos chefes opcionais aqui que encontramos nos jogos e que são bem interessantes e pode ser até que vocês aí não conheçam um ou outro aqui dessa lista. Então, antes de começar o vídeo, só peço para você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito ainda, e deixar o seu like. Minhas redes sociais estão aqui na descrição, Twitter, Instagram, Facebook. Segue lá e vambora para o nosso vídeo. O primeiro chefe que na nossa lista nós temos do game, The Elder Scrolls V, Skyrim, o Karstag, eu acho que é assim que fala. É um chefe pertencente à DLC Dragonborn, então você só consegue enfrentar ele com essa DLC. Ele é um chefe bem interessante, difícil e diferente dos chefes da maioria aí que a gente enfrenta em The Elder Scrolls. Primeiro porque ele é um gigante, só que tudo bem, gigante a gente encontra pelo jogo normalmente, só que ele é um gigante fantasma de gelo. Sim, cara, ele é um espírito que você enfrenta e ele sim é bem forte dependendo das dificuldades que você está jogando o Skyrim. Para você encontrar ele não é uma missão tão assim simples, você tem que encontrar uma parte do crânio dele e ir até o altar dele e assim colocar aquele crânio lá. Colocando o crânio, ele vai ser invocado em meio de uma nevasca gigante que fica te dando dano por alguns segundos. Fora os golpes dele são bem poderosos, então para você enfrentar ele melee de perto é um pouco mais difícil, porém se você tiver algumas magias aí de fogo, vem acalhar e deixa a batalha bem mais simples. O legal desse chefe é que você pode, depois que derrotá-lo, invocar ele novamente para poder batalhar por você, como se fosse uma conjuração. O ruim disso é que você pode usar apenas uma vez por dia e três vezes no total, depois acabou, você não consegue usar mais. Então você tem que usar com muita sabedoria para enfrentar aqueles inimigos que estão te dando um certo sufoco no game, porque você vai ter apenas três chances de usá-lo. E quando você usa, ele é o mesmo chefe que você enfrentou, ele vai ter a nevasca, ele vai conjurar alguns outros mini monstrinhos ali para te matar e vai ser forte pra caramba, vai ser de grande ajuda. Ele abre aqui a nossa lista. Próximo chefe aqui na nossa lista nós temos do Hollow Knight. Se você pretende jogar o Hollow Knight, eu vou deixar aqui os minutos para o próximo chefe da lista, porque esse chefe, ele é bem spoiler, tá? Mas se você não vai jogar Hollow Knight, continue aí. E o chefe em questão que eu estou falando é o Radiance, do Hollow Knight. E por que eu falo aquele spoiler? Porque simplesmente ele é o último chefe e é o chefe que dá, de certa forma, o melhor final para o game. Então o chefe do final verdadeiro, assim que podemos dizer, ele é um chefe opcional, que é bem interessante, né? Então para você enfrentar o Radiance, você tem que pegar alguns itens ali coletáveis dentro do jogo e junto com esses itens, aí sim você vai conseguir enfrentar esse chefe. O interessante é que esse chefe, ele é responsável pela toda a catástrofe que aconteceu no game, toda a praga ali que ele jogou nos insetos, que fez os insetos ficarem descontrolados, é culpa da Radiance. E o mais interessante do Hollow Knight, desse chefe final, que além de ser um chefe bem desafiador, ele dá uma lembrança de como se fosse um chefe do bem, um chefe de luz, quanto na verdade ele é um chefe malvado, né? Então essa diferença do que a gente está acostumado de luz e trevas, luz sendo bom, trevas sendo mal, a gente tem aqui a luz, que é o Radiance, que é do mal e fez a praga ali dos insetos, que é bem interessante. Então é um chefe opcional aí, que é quase obrigatório você tentar enfrentar no Hollow Knight se você quiser ver o verdadeiro final, e é um chefe bonito de se ver. Temos aqui o próximo Dark Souls, não pode faltar nas nossas listas, né? Mas Dark Souls, ele possui diversos chefes opcionais. Antetanto, eu escolhi aquele Dark Looker como um dos chefes opcionais mais marcantes. Primeiro que eu acho ele muito difícil, dependendo da sua build, ele é um chefe que eu penei pra caramba. E outro motivo é que ele é um chefe de difícil acesso, mais difícil do que a maioria dos chefes, que é simplesmente você tem que ir pra uma área opcional, lutar com aquele chefe que a gente tem em Dark Souls. Aqui não, aqui a gente precisa fazer uma série de pequenas missões para poder conseguir chegar até ele. É uma coisa bem diferente até que rola dentro de Dark Souls. Esse chefe aí você tem que falar com um velho que você encontra durante o game, você tem que falar com esse velho durante três vezes, então tem três encontros com ele. Para assim você começar a explorar as dungeons, então são três dungeons, matando aí os inimigos dessa dungeon, no final você vai poder enfrentar o Dark Lurker. Então ele é muito difícil, fora que essa segunda fase ele se multiplica, dando aí a mesma quantidade de ataques, de magias, sendo assim que você acaba tentando focar um, mas tem outro lá te atacando magia, que torna esse chefe bem difícil de se enfrentar. Eu gosto bastante dele, pelo seu design de dificuldade, mas é um chefe aí que alguns até hoje nunca nem tentaram enfrentar em Dark Souls 2, porque ele sim é um chefe meio chatinho de ser encontrado. Temos aqui mais um RPGzinho também, Final Fantasy 7, e acontece num determinado momento do game que o Safe Road, ele libera um poder e algumas armas acordam. Essas armas aí são inimigos totalmente muito, muito forte. Entretanto, entre as armas, tem dois que se destacam, a Ruby Weapon e a Hemerald Weapon. Só que a Ruby Weapon já é difícil pra caramba, mas a Hemerald Weapon, ela se supera, cara. Ela tem um milhão de vida e você ainda tem tempo pra matar, e demora muito pra você matar esse chefe. Se você for despreparado, você tá ferrado. Primeiro, pra encontrar esse chefe, você tem que ter um submarino pra ir até lá, e aí pra enfrentar ele, você vai passar perrengue, porque o seu HP faz ele se tornar bem mais difícil do que ele deveria. Então você leva um bom e bom tempo pra poder enfrentar ele, aí, cara, você sofre bastante. Tem um jeito de você tirar o tempo, se eu não me engano, pra matar esse chefe, mas você tem que ter uma matéria muito rara no game. Eu acabei tentando enfrentar ele no modo ali, tradicional. Então é um chefe bem marcante aí, e opcional The Final Fantasy. Temos aqui um efeito semelhante com Hollow Knight, que é a presença da lua. Pode ter possíveis spoilers aqui, mas não são grandes spoilers. Mas é um chefe que você pode enfrentar extra, aí, pra poder fazer um dos finais do Bloodborne. E pra você enfrentar a presença da lua, que é um chefe totalmente opcional, você precisa coletar cordões umbilicais. Então você pega ali, são quatro cordões umbilicais no jogo, você precisa de três. Pegando esses três cordões umbilicais, quando você mata, enfrenta o último chefe do game, em vez do game levar pra um final, você vai ter, na mesma arena, a luta com esse chefe aí, bizarrésimo, a presença da lua. Que, inclusive, é considerado ali, um dos seres misteriosos mais fortes ali, da obra em si, The Bloodborne. Entrando aqui no hype do lançamento de Pokémon Let's Go, né? Nós temos, só que lá no Pokémon Gold e Silver, a batalha contra o Red. O Red não é ninguém mais, ninguém menos que o protagonista que você jogou nos jogos anteriores. No Red, Blue, Green, Yellow, você jogou com o Red. Então você pode enfrentar ele, porque depois que ele derrota lá a Elite 4, ele se isola no monte que você pode encontrá-lo lá no final do game e batalhar com ele. Ele sim é bem poderoso, tem Pokémons bem poderosos. Claro, ele é o campeão da liga Pokémon, ele é no mínimo forte. Legal, detalhe legal aí, é que você pode encontrar ele novamente, nesse novo Pokémon que saiu no Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Lá na frente ali, de onde você começa a batalha com o Elite 4. Engraçado é que o personagem que a gente joga no Pokémon são totalmente mudos. E o Red, quando você encontra ele, ele é também totalmente mudo. Você pode enfrentar ele, que ele vai ter realmente Pokémons levels bem altos. Inclusive, o lindo e belo Pikachu, que te acompanhou lá no Pokémon Yellow, que é bem legal de se ver. Por último aqui, temos The Call King, do Diablo 2. Até é tristeza de falar Diablo nessa época, por causa dos recentes acontecimentos. Mas, esse chefe, ele veio de uma simples brincadeira e uma trollagem de internet. Lá no Diablo 1, que eles falavam que se você interagisse com umas vacas que tem em um mapa do jogo, você poderia encontrar um chefe secreto, um lugar secreto lá que tinha o Call King, que era o Rei Vaca, né? Entretanto aí, muita gente ficou tentando desvendar esse mistério e a Blizzard, diversas vezes, falou que não existia esse chefe no jogo. Inclusive, tem até um cheat, eu acho que é no StarCraft, que é... Não existe Call King, que ele ativa uma espécie de trapaça dentro do game, se eu não me engano é mais ou menos isso. E depois, né, que a Blizzard lançou o Diablo 2, aí sim, eles colocaram esse level secreto aí, pra você poder acessar, enfrentar um porreiro de vaca assassina e também ver ali o Call King. Ele levou ali a brincadeira dos fãs a sério colocando no seu jogo. E, inclusive, não é tão fácil acessar o level assim, não, você tinha que zerar o jogo. E eu acho que foi descoberto até alguns anos depois que o Diablo 2 foi lançado, o que é bem interessante. Então esse daí é um dos chefes opcionais aí, com um background bem bizarro e bem engraçado também, né? Um Rei Vaca. E bem, esse daí é o vídeo, eu só quero deixar uma menção rosa, que é de um jogo que eu já falei aqui, que é do Bloodborne, que é o Bloodcrown de Cainhurst. Por que eu coloquei na menção rosa? Porque eu não considero ele muito um chefe, eu acho ele mais um NPC. Porque todos os chefes que a gente tem em Dark Souls Bloodborne, eles têm a sua barra gigante ali embaixo mostrando que ele é um chefe. Esse aqui não, então é um NPC que você tem que fazer uma série ali de quests para poder chegar até ele, e assim você consegue lutar contra ele. Só que ele tem um HP ali que mostra em cima dele, como se fosse um NPC normal que você batalha no game. Só que ele é muito difícil, ele tem um HP, e às vezes ele é mais difícil que muitos chefes que tem no próprio Bloodborne. Por mais que ele tenha a barrinha ali em cima do nome, aquela barrinha demora a descer. Então ele está aqui na nossa menção honrosa. E bem, esse aqui é o vídeo, deixa aqui nos comentários os chefes opcionais que vocês gostam aí nos games também, que eu leio os comentários. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, é nóis, e fui!